Seguindo com a nossa carreira, rapaziada! Ó, lembrando que a gente tá classificado já pras oitavas da Champions, e hoje a gente tem campeonato francês, e já temos aqui, inclusive, o nosso próximo duelo da Champions, e pegamos o Chelsea, né, que é um time complicadinho. Então a gente tem o Chelsea fora de casa na primeira partida, vamos decidir na França. A Inter pegou o Spurs, Leverkusen e Manchester, Sporting e Borussia Dortmund, Barcelona e City, Bayern de Munique e Real Madrid, Sevilla e Juventus e Fiorentina e Lyon, nosso ex-time tá ali, Real Madrid, e tamo de olho nele, né? E, velho, a parada é o seguinte, a gente pegou um time meio embaçado, deixa eu ver como é que o Chelsea foi na primeira, na fase de grupos aqui, o Chelsea deve ter ficado em segundo. Ficou em segundo, mas foi bem, 13 pontos, um a menos só do líder do grupo deles, que foi a Juve. Interessante, interessante, vamos se preparar pra esse jogo. Outra coisa importante é que tá fechando a janela de transferência, né, a gente tem mais uma semaninha só, se eu não me engano. Aqui, ó, vai acabar o dia 31, então tá acabando a janela de transferência, vamos ver se PSG contrata mais algum bom jogador. Mas, enquanto isso não acontece, já temos um jogo contra o Lille, que também é um jogo interessante. O Lille tem aqui 35 pontos, tá? Não aparece no G5 ali, mas eles estão, provavelmente, na sétima. Ali, ó, tô na sétima posição com 35, junto com o Montpellier, então tem tudo pra ser um joguinho pegado. A gente vai jogar em casa, nosso time está prontinho, e outra coisa que eu lembrei, deixa o like. Se inscreva no canal e também me segue lá no Insta pra gente bater 200k, beleza? Vamos lá. E começou, gente. A bola tá rolando esse belíssimo gramado, tá? Já vou passar... Uh, que bolão! Lá vem o chute, travou um pouquinho, velho. O PC ali, não sei se notaram, né? Deu uma... Uma travadinha ali, me atrapalhou um pouco. Mas, cara, a jogada era linda, hein? Se a gente acerta o chute, ia ser um gol daqueles. Ó, o Lille chegando. Lindo! Passe! Donnarumma! 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 Gol deles! Gol deles, família! O Donnarumma foi bem, tá? O Donnarumma não foi mal, não, pô. Mas o cara chutou muito. Quer dizer, levou muita sorte, não chutou muito, né? Ele chutou em cima do goleiro, então eu tô maluco. O passe foi lindo. Aí ele chutou... Não dá pra falar que foi falha do Donnarumma, porque ele saiu bem demais. O problema é o rebote dele que caiu no pé do atacante. E é aquela história que eu sempre falo, né, gente? Quem não faz, leva. 1x0 pro Lille. Já vamos sair daqui. Vamos tentar empatar agora rapidinho. Vamos fazer a jogada com o Ascenso. Bora, De Jong. Levantou bem. Vou procurar o nosso amigo Rafael Leão. Tira a zaga, De Jong. Rafael Leão tá lá em cima e pegou o goleiro. Boa. De longe. A bomba! Tamo com o pé fora da forma hoje, hein? Pezinho não está na forma. De novo o Lille chegando. Bonita a jogada dos caras, tão jogando muito. Donnarumma. De novo o rebote foi estranho, mas salvou. Toquei pra trás. Era o que dava pra fazer. A gente briga. O Lille vai jogando muita bola. Impressionante. De novo o Lille chegando. Vamos, PSG. Vamos acordar. Deu uma puxadinha aqui. Conseguimos driblar. O cara tentou derrubar a gente. A gente escapa, toca no moque ele. Ele devolve. Tapinha pro Ascenso. Boa jogada. Ascenso. Cruzamento. Leão. Golaço não. Que isso, mano? A jogada foi linda, mas a gente não tá conseguindo balançar a rede aqui do Lille. Agora tá 1x0 no placar, com 38 minutos de partido. Ó, os caras tocando bem a bola, pô. Os caras tocando bem a bola. Isso, meu amigo. Já passei. Chegou primeiro. Chegou primeiro, chegou bem. Com a autoridade ali, roubando a bola. É, temos um jogo complicadíssimo, tá? A gente não conseguiu criar tanto assim. E o Lille jogando bem. Chegando com perigo. Donnarumma salvando. E outra coisa importante, né, gente? A gente não perdeu ainda. A gente só tem vitória com o Maranhão francês e eu queria continuar assim. Mas esse jogo aqui tá complicado. Roubaram a bola bem. Tabela pelo meio. Boa. Quem chega? Quem chega? Vai. De novo, chegando o Lille. O Modric tá tentando ali de um lado pro outro. Fecha lá, pô. Boa. Olha a pressão que eles estão fazendo. Vem buscar a bola aqui. Dominamos bem. Vai o Lille. Boa bola no Lille. Ele já se manda. Eu tô tentando achar que chegar aqui. Ele toca pra gente. Vamos de fora da área. Não pegou a força desejada. Mas vocês estão vendo que a gente tá com dificuldade de chegar no ataque em números... Em números não. É em jogadores com quantidade. É sempre uma chegadinha ali meio que sozinho. O time não tá conseguindo atacar. Não tá conseguindo criar bem. Pressão do... Agora sim, ó. Isso. Vai, faz a pressão. Faz a pressão. Não deixa ele girar, pô. Isso aí. Isso aí, Dayong. Boa bola. Driblou. Bateu de esquerda. Não tá fácil. E o PSG vai melhorando um pouco no jogo. Mas é toque errado. É um toque fácil, pô. Os caras vão segurando a bola. Vão jogando muito. Olha isso, mano. Que isso. Driblou bem. Tocou mal. Dayong não domina. A gente não consegue ficar com a aposta da bola. Marquinhos foi bem. Boa bola. Vamos tentar tocar lá. Isso. Se manda acesso. Linda bola. Driblou. Lá vai o Asensio. Bateu. Golaço. Gol. O Asensio marca. Um baita gol. O Asensio resolveu, hein. Driblou. Tirou o cara ali pra bosta, né. O cara ficou perdidaço. Bateu com a perna direita, se eu não me engano. E o PSG empata num jogo onde só o Lille jogava. Só dava a Lille. A gente tava mal demais. A gente tá mal demais a partida. Mas a gente tá mal por causa dos caras que estão jogando muito. Gol no Orange Velodrome. Vamos lá. Vamos tentar uma virada que seria incrível, velho. Finalzinho. Será que eles vão entregar? Vai, 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 vai. Tamo aqui, tamo aqui. Os caras tão segurando demais a bola, mano. Caramba, conseguiu sair jogando de boas. Ah, não vai dar. Vai acabar. Vai acabar. Olha lá o tempo. Impressionante a partida que o Lille fez. Temos que bater palma aqui porque, mano, os caras jogaram o fino. Jogaram o fino, família. Na moral mesmo, pô. Fiquei surpreso total. Só pra vocês terem uma ideia. Acabou de manchar a nossa tabela que tava com 21 vitórias. Zero empate, zero derrotas. Com esse empate a gente fica com um empatezinho. Ainda liderando, né? Com muita vantagem. Mas fica aqui, né? O destaque pra partida deles, cara. Que jogo, né? Mercado da bola continua a mil. Mas PSG, aparentemente, não tá gastando mais seu dinheirinho, hein? E agora, olha, desconcentrar aqui na Copa. A gente tem um jogo contra o Santanquene pela Copa Nacional. A gente foi campeão na temporada passada. E vamos ver se a gente consegue apagar aí a impressão ruim desse primeiro jogo do vídeo. Juiz já autorizou. Outra coisa, né? A gente não marcou no primeiro jogo. Então, eu já tô com saudade de balançar as redes, pô. Cara é artilheiro. A gente tá em busca de 100 gols na temporada. A gente tem que marcar o máximo possível. E jogo passado a gente não marcou. Agora, velho, uma coisa que eu notei, né? Que o time adversário jogou muita bola. Não deixou o PSG jogar. Seria interessante se fosse sempre assim, né, cara? Se fossem jogos pegados desse jeito. Mas, às vezes, do nada, a gente nota. Como, por exemplo. Eu tô vendo que o Santanquene tá com a defesa muito alta. Geralmente, quando a gente pega uns times com a defesa muito alta. A gente deita, porque a gente é muito rápido. Mas, estão bem no combate. O jogo, eu acho que não atualizou. Não teve nenhuma mudança. Tô até estranhando, porque que é... Eles estão tão bem. Deram o espaço. Traz pra esquerda. Boa. Ficou mal. Vambora, vambora. Tentei dominar pra tirar o zagueirão. Consegui. Botamos na frente. Ninguém me acompanha. Então, vambora. O zagueiro vai tentar chegar no corpo. Não vai conseguir. Vamos bater de direita. Era de esquerda. O corpo tava pedindo a perna esquerda, mas foi de direita ali. Escanteio. Bola vai no meio da área. Marquinhos. Tôs pra fora. E os caras tiveram uma lesão já no começo da partida lá. Calodate. Calodate. Enfim, o cara machucou. Boa jogada. Chegou bem a zagueir. Tô sozinho de novo. Dá uma jogadinha pro lado. Escapa. Pedaladinha. Vai levando. Vai chegando mais um agora aqui. Quem é? É o Rafael Leão. Ai, ai, ai. Quase. Na verdade, não era o Leão, não. Quem é esse cara aqui? É o Gertruida. Pode bater. Tocou no Asensio. Gol. O Improvável Asensio vai brilhando hoje, cara. Que isso. Tá maluco. Mais um dele. O primeiro nesse jogo. No jogo passado ele já tinha marcado. Boa jogada do time. O Gertruida passou ali. E ele bateu bem. Boa bola, Leão. Já veio um aqui. Escapa. Escapa de mais um. Outro. Cruzamento do Leão. Vai o Leão. Cabeceou. Pegou o goleiro. Defesaça. Chegou bem o PSG de novo. Passa a Asensio. Escapamos do primeiro aqui. Vamos cruzar no Leão. Cruzamento do Leão. Cabeceada do Leão. Fall. Fall foi bem. Pegou. Pegou firme sem dar rebote. Esse jogo a gente tá mais armando do que finalizando. Não sei se vocês notaram. Agora a gente tá armando os dois lados. E criando boas oportunidades pros nossos amigos aí. Leão já deixa aqui. Tem um buraco na zaga. Se manda ele. Na arrancada. Lá vai. Bota pro lado. Bateu. Gol. Agora sim. Balançando as redes. Tava com saudade. Eu falei, pô. Tava com saudade. Caramba, mano. O Leão ia arrancar. Não sei se vocês notaram. Mas aí, a gente meio que roubou a bola do Leão. E aproveitamos um buraco. Tava na defesa do Santantini. Vamos levando. Levando. Depois só dá uma tiradinha do goleiro ali, ó. E bate no cantinho pra fazer o segundo PSG. Podemos arrancar por aqui de novo. Deu um tapa na frente. Que arrancada se manda. Bateu de três dedos na trave. Sobrou. Cabeçada no mundo que ele pegou. Goleiro. Quase que a gente mete um golaço. Boa bola. De novo a gente tem mais uma chance. Cruzou pro De Jong. Gol. É mais um. Pra confirmar praticamente nas classificações. 3x0. E um lindo. Passa pra nossa. O Asensio tá jogando muito, tá? O Asensio tá jogando muito. Olha o cruzamento que a gente fez. Do jeito que deu, né? O goleiro tentou sair. Não achou nada. E aí, 3x0. Tá complicado pra eles. Os caras vão tentando. Adiantaram todo o time. Eu tô praticamente sozinho lá na frente. Girou bem. Bateu o Donnarumma. Chutaço. Rapaz do céu. Será que a gente vai conseguir? Escapamos bem. Se mandou. O time deles todo tava em cima. Lá vem ele. Vai bater. Driblou o goleiro. Ô, golaço. Pra humilhar o goleiro. E fazer um golaço. Gol. Do Camisa 10. Que gol, amigos. Ele fingiu que ia chutar. Fingiu duas vezes, ó. Depois ali, eu fiz um fake shot com um power shot ativado. Segunda vez. Tira o goleiro. E bate. Bonito, mano. Bonito gol mesmo. Bonito gol tirando o goleiro ali na hora certinha. E o pai tá onde mais? Tchou a Menni. Vamos lá. A gente tem a chance de mais um. O PSG não para. Ai, toca errado, mano. E final de jogo. 4 a 0. Uma vitória maiúscula do PSG. Massacramos. Últimas horas da janela de transferência, mano. Olha só. O Tomiasso, lateral direito do Arsenal, está sendo cogitado no PSG. Agora, o que é engraçado, desde quando eu comecei esse modo carreira, que a gente foi para o Real Madrid, saiu do Benfica e vai para o Real Madrid. Até no Benfica também. Os times que eu vou, nunca contratam bem. Já notaram, mano? Nunca traz um jogador, tipo, pá. Um jogador para ser bom para caramba. É sempre os caras mais ou menos, velho. Que ódio que eu tenho disso. Na moral, vamos ver aqui se vai rolar alguma transferência mesmo. E olha só, mano. Falando em 100 gols que a gente quer fazer na temporada, chegamos a 100 gols pelo PSG. Então, em 68 partidas, marcamos 100 vezes, temos 28 assistências com 22 anos. Uma passagem realmente marcante aqui pelo PSG. E estamos competindo ao jogador do mês de novo aqui do Campeonato Francês. A gente fez uma péssima partida pela Liga, né? Pela Copa a gente destruiu. Então, não sei se a gente vai conseguir ganhar esse prêmio aqui de novo. E fechou a janela de transferência e, pelo visto, o PSG não contratou mais ninguém. E agora a gente vai pegar o Breast, tentando se recuperar no Campeonato Francês. Eu digo a gente que o Breast está também em uma situação bem ruim. A gente está em uma situação boa. Eu falei recuperar porque a gente empatou. A gente perdeu, né? Não, a gente empatou contra o Lille em rodada passada. E o Breast está lá embaixo na 17ª rodada. Fiz uma confusão só, mas acho que vocês entenderam, né? Deixa eu dar uma olhadinha no time, gente. Time completinho, time completinho, cara. Está certinho, não tem nada de errado aqui. Não vendeu ninguém. E vamos lá para mais um. O PSG já vai para cima aqui no iniciozinho, ó. Se o Asensio conseguir fazer esse passe na frente... Hum, boa, Asensio. A gente já vai invadir a área. Vamos tentar um três dedos. Pegou o goleiro bem. Vamos rebote. Ai, 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 mano. É porque eu fui para o lado errado. Fui para o lado errado, perdi daço. Ih, o goleiro sai mal, mas deu certo. Boa, boa. Ih, pegamos a defesa deles lá em cima. Lá vai o homem. Traz para o lado, dribla o goleiro. Gol. Hoje é dia de virar o goleiro. Gol. Olha lá, Ronaldo Fenômeno. Olha lá, pedalada lá, Ronaldo Fenômeno. Tira muito bem do goleiro. Mano, muito Ronaldinho. Muito Ronaldinho. Pedalada lá, Ronaldo. Tira do goleiro e toma. E eles vieram para cima. Deixaram aquele espação. O Camisa 10 não perdoa. PSG já trabalhando, ó. PSG já trabalhando. Lá vem o homem. Por cima. Passa perto demais. Passa por muito pouco. Ok, ele jogando muito agora. Já estou me mexendo bem aqui, ó. Ascensio vai aparecer lá. Será que a gente consegue chegar no Ascensio? Tentei o elástico. Estava esperto ali. Traz para fora da área. Procura espaço. Vou fazer o passe lá, ó. Bom que ele cruza lá atrás. Tira a zaga. Vem o ong. Briga. Leão dominou. Brigou. Bola para eles. Que bola tem a chance de ouro. Donnarumma. Boa, Donnarumma. Ascensio sempre passando muito bem a bola. Lá vem o Camisa 10. Chutaço. Gol. Mais um. Do homem. E o Ascensio que ele está jogando hoje, mano. Coisa de maluco, tá? Ele está tomando todas as decisões perfeitas. Sempre que ele vai fazer o passe, ele acerta direitinho. Marcou o gol. Está se posicionando bem. Jogando muito o menino Ascensio. Que não é menino, né? Só o jeito de falar, né? Olha o Ascensio roubando a bola de novo, ó. Só foi elogiar o homem. Agora ele errou, mas acaba o primeiro tempo. 2x0. 2, gol nosso. Outra boa bola no meio. Da Ari. Deixou a gente correr, não. Foi rápido no carrinho, mano. Já tinha dominado e botado na frente a bola. E agora? Já escapou bem do primeiro. Traz para o meio. Vai vir o chute. Que defesa do goleiro, mano. Lá vem o time de novo. Acho espaço. Vai bater. Vai fazer. Toma. Toma. É mais um. Cara, que defesa fraca. Os caras estão marcando por wi-fi. Sem liga, ninguém chegando junto. É só deixar um pouquinho de espaço para ele. Ele esquece. A gente vai costurando, botando na frente e ninguém para. Não é à toa que esse time está lá embaixo. Está dando muito espaço. Marcação muito fraco. E já temos o hat-trick. Boa, 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 boa. Olha lá, olha lá. Ascensio. Isso, Ascensio. Bolão. Domina. Vamos brigar aqui com o zagueirão. Ai, me perdi o drible. Leão toca. Passa, Leão. Girar aqui. Isso. O que vai aprontar agora? Foi contratado esse cara? O japonês foi contratado, rapaziada. Lateral direito. Mais um. Depois a gente vai olhar lá no central do elenco. Porque não teve a notícia. A gente está com espaço. Chute colocado. Defesaça. Escanteio lá atrás. Cabeçada. Tira em cima da linha. Salva o Carson. Final de partida. Hat-trick. 3x0. E o Brecht provavelmente vai cair de divisão, né? O que a gente viu hoje aqui. Deu para ver que o time deles está muito mal. Vamos lá. Já estou aqui na central do elenco. Cadê o homem? Cadê o homem? Está aqui. Mais um lateral direito para a coleção, cara. Tudo bem que ele passa a ser o nosso melhor lateral direito, tá? Porque ele já vem com 86 de overall. Ele é o melhor que a gente tem. Se liga. Mas, cara. O time contratou o Sanches. Na janela passada. Já tem o Gertruida, que contratou há pouco tempo também. E já tinha essas duas promessas. Tem 3 laterais direitos no time. E não tem um lateral esquerdo. E tem o Mukiele. O Mukiele é o titular da posição. Ele que tem que jogar lateral direito sempre. Então, tem, cara, 4 laterais direitos aqui bons. Vamos dizer assim, tá? O Gertruida, Sanches, Tome e Mukiele. Impressionante. Não tem um esquerdo. Então, sempre joga um improvisado na esquerda. Não dá para entender essas contratações aqui, cara. Não dá, velho. Eu dou muito azar. Ou não sei. Estou dando uma geral aqui. Parece que o time não contratou mais ninguém. Foi isso mesmo. Traz mais um lateral direito. Então, toda janela transferência que chega, o PSG contrata um lateral direito. Muito bom. Parabéns, PSG. E com esses 3 gols, a gente chegou a 39 gols aqui. O segundo é o Vasquez, que tem 14. A diferença é gritante. Rapaziada, hoje vamos terminar por aqui. Na próxima episódio, a gente volta com 4 jogos em um vídeo só. E teremos as oitavas da Champions. Então, fiquem ligados, beleza? Tamo junto e até mais.